Eu sou vidrado, e você é a química feita Não consigo entender, é impossível te dizer não Você criou as regras, e foi a palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão A cada dia uma nova emoção Meu coração tá disparado, meu furo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Eu sei que serve nas veias quando você me sedeia Venha amar Meu coração tá disparado, meu furo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Eu sei que serve nas veias quando você me sedeia Venha amar Vem me arriscando, vocês estão me arriscando o seu amor Vem me arriscando, comuí-viste, vocês estão me arriscando, meu furo tá viciado Eu quero mais Eu sou vidrado E você é química feita Não consigo entender É impossível te dizer não Você criou as regras Com a palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão A cada dia uma nova emoção Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias Quando você me estendeia Venha Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias Quando você me estendeia Venha Que me faz arrepiar Seja no time de curtir Seja no time de curtir Vamos lá Vamos lá Para vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh